Na reunião de plenário foi lida a formação do bloco de oposição ao governo Zema na Assembleia. Serão 20 deputados dos partidos PT, PV, PCdoB, Rede e PSOL. O líder do bloco é o deputado Ulisses Gomes, que reforçou a autonomia do legislativo na votação de projetos na casa. Nosso papel como oposição vai ser buscar entendimentos, buscar soluções para o Estado. Ninguém quer ver um Estado acabado e continuando com esse descaso. Nós queremos buscar soluções. Eu tenho certeza que essa intermediação com uma Assembleia Autônoma forte e um bloco coerente, mas consciente da sua responsabilidade, que é o papel que queremos cumprir, nós vamos dar conta de entregar à sociedade mineira as respostas que elas esperam da gente, ou seja, políticas públicas que melhorem a vida do nosso povo. O líder de governo, deputado Gustavo Valadares, disse que a casa deve ter dois blocos governistas e que a formação deles será lida em breve no plenário. Ele mencionou algumas pautas que o governo deve enviar neste início de legislatura para a Assembleia. A questão do DETRAN, de tirarmos o DETRAN da administração da Polícia Civil, algo que já aconteceu no Brasil todo, acho que só o Estado de Minas Gerais ainda mantém sobre a administração da Polícia Civil. É um fato importante que deve ter maior celeridade na casa a partir de agora. Existe uma discussão quanto à questão da privatização da Codemig, que deve ser tratada por nós agora já no início do mandato. Pode ser que venha à Assembleia uma reforma administrativa, e aí que fique bem claro, uma reforma redesenhando o governo, não tratando de perda de benefícios de servidores, nada disso. Na tribuna, parlamentares novatos destacaram como pretendem trabalhar nos próximos quatro anos. O deputado Adriano Alvarenga afirmou que quer lutar por uma saúde de qualidade, por mais saneamento e pela melhoria das rodovias, como a BR-262 em João Molevade. As estradas estão repletas de buracos, crateras, colocando as nossas famílias em risco. E os nossos enfermos, e o transporte dos pacientes via ambulâncias, que na maioria das vezes precisam de agilidade, está sendo prejudicada. E não é só isso, a economia da nossa região também está sendo afetada e em cheio. A deputada Macaé Evaristo destacou a luta da mulher negra para chegar aos espaços de poder, e reforçou a importância da diversidade no parlamento. Nós tivemos a nossa primeira parlamentar, que foi Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita parlamentar. E olha, nós demoramos muitos e muitos anos para que outra mulher negra pudesse adentrar esse espaço. Então eu chego aqui numa felicidade tremenda, não é? Porque eu não chego sozinha, eu chego também com outras iguais.